E eu fui entrando em um estabelecimento comercial, um supermercado para encontrar alguma coisa para comer e na entrada um pequeno índiozinho, o Carajá, me pediu um dinheiro e eu perguntei para ele para que era o dinheiro e ele me disse, eu quero comprar bala, balinha enfiar a mão no bolso, eu tinha três moedas de 25 centavos, entreguei a ele e ele entrou no estabelecimento e eu entrei também só que o dono do supermercado já conhece esses pequeninos que ficam ali, índiozinhos pedindo, mendigando e deu a bala para ele, mas não quis cobrar as três moedas de 25 centavos e ao sair, quando eu paguei o que eu tinha comprado, eu cheguei na porta o índiozinho estava com as balinhas na mão me esperando, esticou o bracinho e me devolveu as três moedas de 25 centavos essa foi a maior experiência de dignidade humana que eu tive na minha vida nesses 43 anos eu estou contando isso para vocês porque daquele dia para cá todos os dias eu olho para o céu e agradeço a Deus por ter vivido intensamente e peço a Ele que me faça valer o dia e quando eu faço isso eu falo mais ou menos assim Deus, muito obrigado por ter chegado até aqui obrigado porque o Senhor me deu tanto tempo de vida se o Senhor precisar de mim aí no céu eu estou pronto para morrer o Senhor pode me levar que eu vou sem murmurar porque a minha vida está completa, eu sou muito feliz com tudo que eu realizei mas eu vou te falar uma coisa Deus se você me deixar viver mais um dia eu vou fazer esse dia valer a pena então hoje eu quero pedir para você faça o seu dia valer a pena muito obrigado pela sua companhia e aí Obrigado.